Alegrem quando me disserão Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei David Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei David Eu canto, eu canto Canto como o Rei David Eu canto, eu canto Como o David cantou A casa é boa Muito louvor Muita alegria Muito amor A casa é boa Muita unção Muito poder Muita união Quando a sua casa cai Volta a fé que Ele levanta Mantenha sua cabeça erguida Sua vida santa Suas vestes são limpas Sua casa arrumada Na mente ideia certa No lixo ideia errada Ele é o seu Deus Forte, firme e fiel O salvador dos crentes Imperador dos céus Ele é o seu Deus Se você sentir orgulho Faça o favor De fazer muito barulho Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu canto como o Rei David Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu canto como o Rei David Eu canto, eu canto Canto como o Rei David Eu canto, canto Como o David Cantou Amém 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 Legenda Adriana Zanotto